E aí, bombarapega, agora é assim, iniciada com sucesso. E aí, bombarapega, agora é assim, iniciada com sucesso. E aí, bombarapega, agora é assim, iniciada com sucesso. Tá? E aí, bombarapega, agora é assim, iniciada com sucesso. E aí, bombarapega, agora é assim, iniciada com sucesso. Ah não, Itachi, Kengabuta, é isso. Salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, salve. E aí 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 Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu vou lá. Merda, isso aí. Só boot. Olha o nome do cara, Lanau. Já dá pra ver que o menino não é pro play. Lanau, não sei quantos. Vamos lá, Lanau. O que é isso? Não vou me colar de fora, né? É com leite. Col mãos nens os se tornando. Coloca a doei e Eu não tô ruim, tenho. Rafael, tu é rápido? Sim. Ah, o que? Obrigado por reportar a nós, ele monitora o jogador rápido, isso aí. E tomara de um lado devido a providência caso o jogador esteja em programas ilegais. Ué? Não. Ué? Você tá falando? Ah. Não vou. Eu vou, a parada, eu vou. Caraca, mano, eu comparto ele. Se fosse a do Ricardo, o cara da minha bagunha, tá tudo aqui, hein? Apeito! Eu matei mais, hein, meu filhozinho. Eu matei mais. Eu matei mais. Tô bom. Bora lá, a gente faz o grupo. Rapaz, e é mais fácil eu fazer live na... Na Ninho, tu não sei o que eu. A Ninho é mais fácil pra não te oferecer. Tô ligado, né? Eu fiz live e tinha 20 pessoas, ó. A Ninho é mais fácil, a história vai atrás da aula de sala, meu filho. Não, a Ninho é mais fácil por causa que é pouca... É recomendação. Tipo, você escreve lá... Aí alguém abre o bagulho lá e vai atrás da fila. Aí eu consigo. E ainda mais se você for emulador. Oxi, que dor. Cadê meu uva? Comece! Eita! Ah, meu Deus! Não, ele tá na live. Peraí que aqui tá coisando. Peraí que aqui tá coisando. É o Whatsapp aí. É o Whatsapp aí. É o Whatsapp aí. Depois aí, ó. Quando eu sinalizar, vai aparecer lá pra você. A gente vai tomando. Três likes aqui. Só falta ela sempre vem sem. Vou assistir minha live por outro... Né? Eu aproveitar, vou comentando e vou me respondendo. É não, então. Vídeo. Tchau! 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 Rihanna Podola. Salve, salve. Rihanna Podola. Compartilhando ela é pra um monte de gente. Rihanna Podola. O者 é óbvio de hoje? Que vocemués no ponte? Salve, salve aí pro cara que chegou na live Muito cara, mano, muito cara Meu Deus, mano, a mira não sobe Tá travando, tá travando Cadê? Cadê a chopp? Tá com munição, mano, o cara quer dar uma subunição Tá aqui embaixo, umas bobas Olha lá o crânio da criança Deixa ele subir, ele é macho Olha ele aqui Não, velho, do azeecto Chega, chega Só peito, mano Que assoce Correta Peraí Meu dano, doente de todos Eu dei tiro na cabeça dele, que to com o bobo, papai O cara me dando peito Ela deve tá assim, o que que eu tenho a ver Só dar o gol Andei pronto, que eu dou o gol É Bora, bota, bota, bota Ai, bota Ai, bota Ai, bota Ai, bota Tá, tá, não é isso, cara Olha o que é lixo 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 Ai, o wi-fi do nada bate no lixo De bom nada, já criei a sala muito de vez Já criei a sala muito de vez Foi, não Não, não É o papai? É o lixo Eu vou pôr oselho Mãe Eu vou pôr o centro Eu gosto de sentir o vento no meu cabelo. Eu gosto de sentir o vento no meu cabelo. Eu gosto de sentir o vento no meu cabelo. Eu gosto de sentir o vento no meu cabelo. Eu gosto de sentir o vento no meu cabelo. Eu gosto de sentir o vento no meu cabelo. Eu gosto de sentir o vento no meu cabelo. O que eu erro é um maladeiro né, depois dessa eu vou para a igreja Tem que demorar a minha? O que? O que? Vai, 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 vai O que? Ai, vai, 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 vai Que a bala da bichinha 495 Eu tava, eu ainda comprei com isso Kappa Eu vou nem comprar Kappa agora Não Uhum Ou se fosse pra colete e por isso que mandou Tomou só uma bala Jogar certo Porque eu não quero tirar essa mão pra ninguém Não 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 Eu não Eu tô Eu tô Da Eu tô O que é que vai soar não? Deixa eu dar capa intuito dentro de mim Aham Não Os primeiros maridos Quem acerta os primeiros maridos? Viu? Você acertou o primeiro capa na primeira Já pode ir, já pode ir Ai meu colete, meu colete Bate gelo, gente Eu botei gelo Caraca, 495 Como não veio Ai bugou, é nógico Como que eu termo na bala dessa, irmão? Valei aí que eu vou usar E agora Fala, Fala é nógico Fala, tá can�á Fala é nógico Fala, Fala é nógico Fala é nógico Fala é nógico Morre, né? Dio da mãe, velhinha, morre! Uma balada aí, pelo amor de Deus! Tu morre, né? Tô largando o peito mesmo pra morrer e tu morre! Oxe, meu rasgou! Puxei a doida! Puxei a ponta! A maçã do medro do pinto! Tem que amassar, é isso! A maçã... Puxei! Puxei! Vou jogar de tonto! Caraca, eu não acertei um veneno amarelo! Não acertei um veneno! Tem que me usar amarelo! Echagorado! Tchau! Echagorado! Tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Entra em discórdia, entre em discórdia, o rir aí, quantas horas de live se põe, eu já choro, 44 minutos. Entra em discórdia do lado, velho. Felipe, 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 Felipe. Felipe, Felipe. Ah, beleza. Então, oi, oi. Amazônio. Am I sorry? No. No. Obrigado. 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 Fala embaixo. Um menino de 10 anos. Se brincar o anjo, tu é mais velho do que o gordinho. Oxi, eu vi uma alma aqui passando aqui fora. Estourei pra mim. Meu Deus, estou indo. Não fale vici não, que todo é do São Paulo, tu não é. Mano, 77 de taxa, a favela sempre perde. A polícia é melhor, mas aí a favela venceu. Cerca aí, cerca aí. Parece que tem cara aqui. Oxi, tem um cara aqui na minha frente. Meu Deus, eu entrei dentro da casa com 13 caras aí. Corre, corre, corre rapel, corre rapel. Não, Gelo, gelo e me... Gelo! 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 Meu Deus! Me dê essa doce nova aí pra tu ver o que eu faço com esses caras! Vou dar um subidão! Dropei! Não! Já rushei! Não! Ruxa! 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 Dá doze! Dropa! Dropa! Eu tenho! Você não me deu a doença não? Ruxa! Ruxa! Como é que é rapazezinho? O que? Rapaz! Bora! Bora! Zé da coca! E aquele carapão? Cês tão bons, Zé? É! Ele tá bom! Uás! Vamos! Você vai ter,사? Não! Seguir! Seguir! Com licença! Obrigado. Obrigado. Mano, eu vou botar, deve ter que ir indo. 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 É tudo. O que é que tem ali? Corre! 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 Meu Deus! Ajuda ela aqui, tropa, que minha mola tá bugando mais que eu. Agora é para melhor. O que é que tem? Agora é para melhor. Vou dar peixão, se ele for de baixo. É um peixe, um peixe, um peixe. Ruxa, 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 ruxa! Eu quero passar o mesmo. Oxe! É, diga! Meu Deus, mano, tá travando demais o PC, meu Deus! Olha isso, Rafael! O cara tá esperando aí, meu Deus! O cara tá esperando aí, meu Deus! O cara tá esperando aí, meu Deus! O cara tá esperando aí! Aonde? Aonde? Cadê ele? Olha, ele travou aqui! Não, Steve! Precisa! Não, não, não! O cara tá esperando aí, meu Deus! Meu boleador tá muito bugado! Meu Deus, meu Deus! Meu boleador tá muito bugado! Oxe, que merda isso aqui, rapaz! O que que aconteceu com esse mapa? Pegou dengue? A berruda pegou dengue. O que aconteceu com esse mapa? 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 Mano, tá na sua direita aí, rapido. Pega aí, rapido. Capa. O que aconteceu com esse mapa? Só capa. Mentira, que ele não morreu. Ele não morreu. O que aconteceu com esse mapa? Ele não morreu. Ele não morreu. Mas... O que aconteceu com esse mapa? Ele não morreu. O que aconteceu com esse mapa? Ainda bem que não dá pra se envolver Nossa, tá no x1 dos cria aqui, peraí Pode ir com um milhão Cadê o cara? Poxa, tem cara nas costas Como Pique tá bonita Pique é um jogador de futebol, cê sabe né Tomei frente e costa Tentei botar ele vertido pra mim de lado, mas não foi Come assim ...de uma madeira, sabe A meia que soube O que é isso aqui? É um grupo caminhando agora Cadê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ali embaixo? Não sei Espera aí, eu nem coisei ainda, nem voltei 2 horas já da tarde? Vamos saber que o dia tá ruim A hora passar rápido O que é isso? O que é isso aqui? Tchau, tchau. 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 Fala aí alguma coisa. Não, não. Tchau. Tchau. Meu Deus que é cara comigo. Tem P40 aqui comigo. Caraca, mano. Eu só tenho dúvida aqui. Eu fico muito... Olha lá, tá com ele lá, tá com ele lá. Ele nem é viva. Meu Deus. Ganhei. Matou, matou. Não sei. Vamos ver aqui. Tá feito, mano. Ele segurou o dedo. Ele segurou o dedo, mano. Meu Deus. Tá feito. Tchau. 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 Tchau, tchau. Oi É hora do show Ele é o maior baile dos dedos Puxa Meu Deus Meu Deus Puxa Não Puxa 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 O que é isso? 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 Não velho, que é a música? Meu Deus... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL